Salve família vascaína, Liriker na área aqui no canal Os Vascaínos. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo a adaptação que o técnico Ramon Dias vem fazendo e realizando no elenco cruzmaltino, jogadores da base que perderam o espaço e outros que são unanimidade para serem escalados pelo treinador. Vamos falar também muito sobre algumas conversas que aconteceram na ESPN. Uma Eduardo Cudê classifica Ramon Dias como um treinador que cobra e exige muito. E também vamos falar aí de Mário Bittencourt falando sobre Gabriel Peck. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral e corre lá nos comentários para deixar sempre a sua opinião. Então, estou contando aí com a sua ajuda e quem não é inscrito no canal, corre lá também para se inscrever e não ficar de fora de nada relacionado ao gigante da colina. Bom, falando aí sobre Eduardo Cudê. Eduardo Cudê foi a um programa da ESPN e quando era jogador do River Plate trabalhou com o técnico Ramon Dias e classificou nada mais, nada menos como um treinador muito exigente, exigência máxima, chamou até ele, comparou com Satanás. Olha o nível aí do Eduardo Cudê colocando o treinador vascaíno no seu nível máximo de exigência. Diz que também por conta disso, a performance desportiva em campo elevava. Ele buscava trazer o jogador no ápice do seu desempenho técnico e também físico. Deu para perceber que quando o Ramon Dias chegou no Vasco até mesmo o diretor técnico Abel Braga deu uma entrevista ali, num podcast, falando basicamente a mesma coisa. Falou que ele achava que cobrava muito até ver o nível de trabalho do técnico argentino no comando da equipe Cruz Maltina. A gente começa a ver uma série de profissionais comentando sobre o nível de exigência do técnico Ramon Dias, ex-Raul Hilal, campeão, vice-campeão mundial pela equipe lá contra o Real Madrid na final. Nada de um título muito difícil. Então, cara, a gente vê que nós temos um treinador muito qualificado e também muito exigente. Mais uma vez aí, outro treinador, o Tchaciu Cudê, quando era jogador do River, classifica aí Ramon Dias como um treinador muito exigente. Algo que a gente vem observando por conta dessa exigência é que o Vasco subiu de produtividade. É um time que entra em campo com uma estrutura de jogo, consegue manter fisicamente e vem evoluindo. Impressionante também a recuperação de alguns jogadores do elenco. Diga-se de passagem, o Maicon também vem jogando muito bem como treinador. E a gente vem também classificando outras questões. Falando de Ramon Dias, conversar um pouco com vocês sobre a respeito da base. O técnico não é muito de utilizar jovens jogadores. A gente começou a observar isso com a saída do Rayan, que era um jogador com o Barbieri ali no final do percurso do Barbieri, com a camisa do Vasco. Era um jogador importante para o setor ofensivo. E após a janela de transferências de a chegada do técnico Ramon Dias, alguns jovens perderam completamente o prestígio. Perderam o espaço no elenco e não vem sendo muito aproveitados. Eu destaquei o Rayan, mas existem vários outros. Vou trazer aqui mais ou menos para vocês uma questão sobre o número de jogos como que diminuiu de muitos garotos da base. O Zé Vitor não tinha jogado ainda com o Ramon Dias. Jogou quando o Ramon Dias chegou. Um ponto isolado nessa questão. Mas o Miranda também ali manteve os três jogos antes do Ramon Dias chegar. E com o Ramon Dias também atuou três vezes. O Barros não jogou nenhum jogo após a chegada do treinador argentino. E antes tinha jogado seis, sendo três como titular. Mas diga-se de passagem, o Barros vem de uma lesão. Vem se recuperando e muito por conta dessa questão não vem atuando. Já o Galarza é um ponto fora da curva. Antes do Ramon Dias chegar, ele jogou nove partidas. E com o técnico argentino, ele só jogou uma. Não foi como titular. Ele entrou no decorrer da partida. Então, já não é um jogador que não vinha sendo aproveitado. E lembrando que ele foi emprestado ao Tajeres da Argentina, o volante Matias Galarza. Falando agora sobre o Marlon Gomes. O Marlon Gomes jogou oito jogos antes do treinador chegar. E depois jogou apenas cinco. O Rayan, que é o ponto que eu tinha comentado. Jogou quatro jogos, três como titular antes da chegada do técnico Ramon Dias. E depois jogou apenas dois joguinhos ali. O Eric Marcos também é um ponto aí que temos que destacar. O Eric Marcos jogou oito partidas antes da chegada do Ramon. E depois que Ramon Dias chegou, jogou apenas duas partidas. É isso mesmo. E o que falar do Figueiredo. 11 jogos antes do técnico Ramon Dias. Está vestindo a camisa do Cruz Maltino. E após a chegada do treinador, jogou apenas quatro jogos. Então, é um treinador que tem a opção. Prefere escolher jogadores mais experientes. Diga-se de passagem. O Vasco também se reforçou muito bem aí nessa janela de transferências. Trouxe o Payet, que é um jogador muito experiente. O Verrete, artilheiro lá da Superliga Argentina, ao lado do Michael Santos e do Tajete. E a gente vem observando aí a escolha do treinador para atletas mais experientes. Vou falar mais uma vez. Recuperou o Michael. 34 anos. Vem sendo muito aproveitado nos últimos jogos. E parece que o treinador prefere jogadores um pouco mais rodados. Mas tem um ponto fora da curva nesse quesito. E o nome desse ponto se chama Gabriel Peck. O Peck é o único que vem aí com unanimidade no elenco. Vem atuando, sendo muito aproveitado, com muita frequência nos jogos. Titular absoluto do técnico Ramon Dias. Muito por conta da sua versatilidade. E também por ser um jogador que se entrega muito para o setor defensivo quanto para o ofensivo. Então parece que os crias da base, Gabriel Peck, tem a maior frequência. E é uma das escolhas para a equipe titular todos os jogos. Até então do técnico Ramon. É um jogador que a gente tem um apreço. Um jogador que saiu da base. É um cria. A torcida gosta do Peck. Terça parte da torcida. Muitos criticam. Mas também por conta de alguns desenvolvimentos que ainda precisam ser realizados no jogador. Principalmente o último passe. Alguns pontos que precisam ser trabalhados. Mas para Ramon Dias é uma das peças fundamentais para o time titular. E eu queria saber a sua opinião. Se você concorda com o Ramon Dias nessa questão do Gabriel Peck. Sendo o dos garotos mais utilizados. Principalmente na equipe titular. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. E falando sobre Gabriel Peck. Nosso amigo lá na torcida vascaínos. Léo Lacerda. Eu assistindo o vídeo lá do canal. Eu observei que ele trouxe um comentário sobre uma participação do presidente Mário Bittencourt. Lá na ESPN. Na bola da vez. Uma pergunta lá do apresentador. Dizendo que qual jogador serviria do Vasco para ele. Em meio a Payet. Verrete. Medel. Entre outros jogadores que vêm se destacando. Ele simplesmente falou que o Peck. Cairia muito bem na equipe do Fluminense. Seria um flerte? Seria algo desse tipo? Algum interesse? Eu não sei. Mas estranho, né? O técnico Fernando Diniz. Que conhece o Peck. Que já trabalhou no Vasco ali. Principalmente naquela fase de transição. Do jogador ali da base para o profissional. E agora o presidente do Fluminense Mário Bittencourt. Numa brincadeira ali. Uma situação descontraída. Fala que o Peck cairia bem na equipe tricolor. Queria saber a sua opinião, torcedor vascaína. Obrigado pela sua presença. A gente volta daqui a pouquinho. Para trazer mais notícias para vocês. Espero você lá. Se inscreva no canal. Deixe seu like que ajuda a gente para caramba. Forte abraço. Saudações, vascaínas. Tchau. Tchau.